Eu sou Maria Amélia de Almeida Vélez, aposentada, fui presa política, sequestrada em 28 de dezembro de 1972, perdoe juntamente com toda a minha família e fui levada para o Doicote, que funcionava na Operação Bandeirante, na 36ª Delegacia de Polícia, ali na Tutóia com o Tomás Cavalhau. Eu fui presa na Vila Clementina e, de lá, encaminhada, transportada para o Doicote e já fui eu, de imediato, eu, meu marido e um outro militante político com o nome de caso, Nicolau Danieli, que posteriormente foi assassinado dentro da Operação Bandeirante, sob tortura. Quando se deu o estudo? O assassinato? Não, a... Minha prisão, 28 de dezembro de 1972. E eu, meu marido e esse companheiro, nós já fomos torturados a partir do pátio da Operação Bandeirante. Fomos torturados e cada um foi arrastado para uma sala de tortura. Ali dentro da delegacia, eles separaram três salas onde eram feitas as sessões de torturas. O Danieli sempre foi torturado na sala de baixo e eu e o César fomos encaminhados para... Subimos a escada e fomos torturados nas duas salas, uma em cada sala. Posteriormente, eles foram na minha casa, buscaram meus filhos de 4 a 5 anos e minha irmã grávida de 8 meses. Então, ali nós fomos sempre torturados até, pelo menos, até o dia 15 de janeiro de 1973. A senhora conheceu o delegado Calandra? Lá na Operação Bandeirantes, eu fui torturada por vários, né? A começar pelo caso do Alberto Prima de Uça, que era major, então, do Exército e conhecido como doutor Silva. O capitão Birajara, como era conhecido lá, o doutor aparecido lá, ex-Calandra, era... ele apareceu, me parece que nos primeiros dias de janeiro, no final de dezembro, ele não se encontrava lá. É essa impressão que eu tenho, não sei. Mas ele... eu fui torturada por ele, eu fui interrogada por ele e... A senhora foi torturada pessoalmente por ele? Fui torturada pessoalmente. Em que consistiu a tortura? Eu fui torturada, eu tive ali, dentro da Operação Bandeirantes, as torturas de cadeira do dragão, pau de arara, afogamento, espancamento e compalmatórias. Eu não me lembro dele ter feito isso comigo. E, tanto no pau de arara quanto na cadeira do dragão, você leva também muitos choques elétricos. Agora, eu tive... Estou lembrando aqui, três momentos com esse capitão Birajara. O primeiro momento foi numa... ele mandou-me tirar da cela para falar, para conversar comigo, querendo me convencer que eu devia me declarar amante do Daniel, que isso ia facilitar o meu processo. Falei, mas eu não posso... eu não vim aqui para falar mentira, eu não tenho que dar satisfação ao senhor da minha vida. E ele insistindo e falando muito de sexo, ameaçou de me dar choques elétricos, mas não me deu. Na outra vez, ele me chamou novamente e me apresentou o capitão Birajara. Essa é a segunda vez. Ele me chamou na sala e tinha uma mulher que ele dizia que era a mulher do Daniel e ele começou a me torturar. Aí ele me colocou fios elétricos e me dava choques elétricos. A terceira vez, ele também mandou me chamar dentro da cela, o carcereiro me levava novamente para uma das salas de tortura e ele, ali, antes, junto à escada, na frente da escada que tinha para subir para as duas salas de tortura, ele me parou lá. Me parou com um jornal e me mostrou o jornal, abriu o jornal. E no jornal estava escrito assim, terrorista morto em tiroteio. O terrorista morto em tiroteio tinha uma foto do lado, porque eu não conseguia nem ler as letrinhas, eu só via as letras garrafais, terrorista morto em tiroteio. E tinha a foto do Daniel. E eu falei com ele, mas isso é uma mentira que vocês estão fazendo, porque o Daniel foi morto aqui nessa sala. Eu estava quase muito próxima da sala onde o Daniel foi assassinado. Ele foi tão espantado que ele foi arrebentado. Ele tinha hemorragia, saía sangue nos ouvidos, na boca. Ele foi arrebentado, eu vi isso. A senhora sabe informar se o capitão Abirajara participou, ele pessoalmente, das torturas da Daniela? Isso que eu quero saber dele. Eu queria saber isso dele. Porque o que eu queria terminar de falar é o seguinte. Esse jornal trazia uma versão mentirosa. E eu falei isso com ele. E ele falou assim, eu estou falando com você friamente. Aqui, para as mortes de vocês, nós damos a versão que nós queremos. E você, se não colaborar, você também pode ter uma manchete como esta. Ou amanhã, ou depois. Nós não temos pressa, mas você fique sabendo disso. Então, para mim, esse momento foi o momento pior do meu encontro com o capitão Abirajara. Porque a mentira e ele se gabando de ser quase que o autor daquela farsa, daquela mentira. E ainda me ameaçando que eu teria uma manchete como esta. Posteriormente, muitos anos depois, eu vinha saber que era esse o nome dele, né? Por uma foto de jornal. Saiu no Jornal do Brasil no ano de, acho que, 91. Nós lutávamos. Nós, que eu falo, nós, dos familiares de mortes da polícia e políticos, lutávamos pela abertura dos arquivos policiais. E esses arquivos policiais nós descobrimos que estavam na Polícia Federal. Me parece que o superintendente dessa Polícia Federal, em 91, seria o Romeu Tuma. E quem cuidava desses arquivos, por absurdo que seja, era o Calandra. Ele tinha sido transferido, porque fecharam o Dobbs e o Tuma levou essa turma toda para a Polícia Federal. Ele estava lá cuidando dos arquivos, que, provavelmente, como a gente comentou na época, era colocar a raposa cuidando do galinheiro. Nós conseguimos esses arquivos. Em 92. E tivemos acesso a esses arquivos e, realmente, eles eram mutilados. Faltavam páginas no processo, tinha gavetas vazias, principalmente a gaveta dos colaboradores e tudo mais. Em 2003, se não me engano, ele teria um cargo no Serviço de Inteligência do Governo Estadual. E nós, alguém, algum jornalista me entrevistou, perguntando o que eu achava disso. Foi a imprensa que descobriu. E nós, e eu respondi, eu falei, eu acho um absurdo, um torturador desse tipo. Ser responsável pelo serviço de inteligência. A Folha de São Paulo o entrevistou, nessa mesma ocasião, e falou com ele que eu tinha dito isso. Que ele era um torturador e que eu achava um absurdo ele ter essa responsabilidade. E aí, então, ele disse que eu era terrorista. Ele falou isso na Folha de São Paulo. Mas essa Maria Amélia é um terrorista. O que confirmou que, para mim, o Calandra é realmente o Capitão Virajara. Ficou muito forte isso para mim. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora. A senhora mencionou que o seu filho pequeno foi levado ao doicode. A senhora, ele foi ameaçado, sofreu algum tipo de violência? Ou ele foi exibido, a senhora, para uma ameaça de que seria... Meus filhos foram sequestrados... Meus filhos foram sequestrados pelo Carlos Alberto Brilhante Usta, que era o comandante do doicode. Foram levados para a Operação Bandeirante. Lá eles ficaram e foram levados para a sala onde eu estava sendo torturado, na cadeia do dragão. Eu estava nua. Eu tinha urinado, vomitado. Levava choque por todo o corpo. Tanto a minha filha quanto o meu filho, eles perguntaram, um deles perguntaram, por que você está azul e o pai está verde? Meu marido entrou em estado de coma, coma diabético. Meu marido era diabético. Era e é ainda. E ficou em estado de coma. E eu, quando eu me dei conta, eu leio para o meu corpo e vi que eu era toda roxa. Por isso que eles perguntaram, por que você está azul? Quem são os seus filhos que foram sequestrados? Jonaína de Almeida Telles e Edson Luiz de Almeida Telles. Foi. Alguma coisa a mais que a senhora gostaria de relatar, ou com referência ao doutor Calandra, seriam esses os fatos principais? Eu queria saber qual que é a participação dele no assassinato do caso Nicolau Daniel. Oi, na primeira. Eu registrei aqui a pergunta e ela vai ser efetuada. Eu agradeço, então, o seu depoimento, senhora Maria Amélia de Almeida Telles, que foi bastante objetivo e bastante importante para o registro perante a essa Comissão Nacional da Verdade. Pergunto ao doutor José Carlos Dias se tem mais alguma questão. Agradeço muito, então, a sua presença.